Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal aqui quem fala é o Márcio Bom gente, o vídeo de hoje é um pouquinho assim diferente de todos os vídeos que eu costumo fazer Então eu já tenho um vídeo de tutorial, se vocês ainda não viram, eu vou deixar aí na descrição Vou deixar o cardzinho aqui no cantinho que vocês cliquem, vocês vão diretamente pro vídeo Então eu resolvi reunir gente, nesse vídeo, as maiores perguntas sobre construção que vocês me fazem Então pra eu não ficar comentando em todos os comentários a mesma coisa, eu resolvi fazer um vídeo pra vocês E eu acho que vocês vão gostar bastante Bom, então não vamos enrolar muito, eu vou pra uma das perguntas que mais me fazem Mesmo nos vídeos de construção, que é como fazer ou simular um cômodo redondo Então gente, eu acho que vocês já devem ter visto lá no vídeo da mansão dos irmãos netos Então uma das coisas que faz a gente simular um cômodo redondo é justamente esse cômodo octagonal Então, só que você olhando assim, nossa é um cômodo, realmente é um cômodo octagonal, não tem nada de redondo aí Só que vocês vão precisar de um cheat e de uma nova ferramenta que eu vou mostrar pra vocês O cheat é o bb.moveobjects Que ele vai só pra habilitar o cheat mesmo Que ele é, pra mim, não precisa nem do testing cheat true E o bb.showhidenobjects Ele vai desbloquear aqui no cantinho, gente, vocês vão ver já já Aqui no cantinho o quadrado plano Eu acho que não tá gravando a setinha do mouse, mas vocês vão ver bem direitinho Pronto, já desbloqueou o círculo plano São dois tipos de círculo plano É um grande e um pequeno Esse é o grande e esse é o pequeno Esse cheat que eu coloquei desbloqueou o pequeno Então, vamos usar ele E vamos puxar o máximo que der Pronto A gente já fez um Uma meia meia lua aqui Então, você vai só copiar Aqui nesses dois quadradinhos Copiar E juntar Pronto, nós já fizemos uma meia lua Perfeita Deixa eu tirar a grade Então, dessa meia lua, você copia de novo E faz um círculo Então, em cima, ele fica o círculo Quase que perfeito Pra essa Esse Cômodo octagonal Então, é só você puxar E ele vai ficar assim Então, pra você disfarçar mais um pouco Você usa aqui um friso Que é esse Ornamentos externos Você pode usar qualquer um Que vai disfarçar E nós temos aí, pelo menos de cima Um cômodo redondo É uma simulação Mas pra simular um cômodo redondo Então, tendo isso Vamos pra segunda pergunta Bom, essa segunda pergunta É como eu faço pra selecionar as coisas Sem ter que pegar uma por uma Por exemplo Essas plantinhas aqui Como que eu faço pra selecionar Sem ter que vir aqui Pegar de novo Vem aqui Pegar de novo Vem aqui Entendeu? Então, basta segurar A gente A tecla Shift Segurando o Shift Você pode clicar Quantas vezes você quiser Que as plantinhas Vão vir Do jeito que vocês quiserem E o Shift E o Alt Faz vocês colocarem elas Aonde vocês quiserem Então, tá aí A bagunça que eu tô fazendo De plantas Então, não tem Nenhum segredo Nada de especial É só o Shift E o Alt Mesmo Eu vou deixar tudo juntinho Aqui pra depois A gente só recapitular Bom, a terceira A terceira pergunta Que vocês me fazem É como que eu faço A rampa na garagem Gente, eu vi isso No canal Jubelou Que eu vi A Bela Fazendo Isso Então Deixa eu só Colocar aqui Uma fundação Eu vou fazer A rampa da garagem Aqui Vamos simular Uma porta de garagem Aqui Que é uma Vou colocar uma porta Aqui bem grande E eu vou fazer A rampa Nós vamos usar Esse telhado Que é o triangular Dividido E vamos colocar aqui E vamos descer Até igualar Então Vocês estão vendo Que ele tá bem Igualadinho Aí no chão Então Deixa eu só Segurando a tecla Shift Subir aqui Ele vai ficar Bem Igualado mesmo Acho que eu vou ter Que subir um pouco A fundação Pra ficar Bem certinho É um pouco Trabalhoso Gente Ó Essa é uma rampa Maior Então vamos só Fazer a rampa Baixinha mesmo Deixa eu baixar Então nós temos Uma rampa Dá pra deixar Mais Gente assim O chão Mas eu não tô conseguindo Não tô conseguindo Fazer Mas depois Quando vocês Forem fazendo Vai dar certo Então é só usar Esse telhado Liso Preto Ou branco Da cor que vocês quiserem E depois vocês vão Só preenchendo Com algum piso Parecido E já tá praticamente Feita a rampa Não Esse aqui tem que ser Mais preto Pronto Já tá praticamente Feita a rampa É só vocês Deixarem ele Bem rentinho Ao chão E já tá Tudo pronto Gente eu vou excluir Vou tirar essa bagunça Agora vamos Pra quarta Quarta Pergunta Que vocês fazem Que é Como deixar o piso Pela metade Gente É a coisa mais fácil Do mundo Vocês estão vendo Aqui Que o piso Está inteiro E pra deixar ele Pela metade É só o Ctrl F Pronto Já está O piso Triangular E dá pra você Fazer vários Desenhozinhos Bonitinhos Na construção De você É a coisa mais fácil Do mundo E depois Pra voltar ao normal Ctrl F De novo Já voltou ao normal Cadê? Ctrl F Pronto Já voltou ao normal Já tá Tudo Ok Não tenha mais Com o que se preocupar Bom Vamos pra outra Que é o Cômodo subterrâneo Como tirar O telhado Como tirar aquela A parte de cima Então Pro cômodo subterrâneo Gente Vocês vão precisar Dessa Dessa ferramenta De subsolo Então é só vocês Clicarem E arrastar Aqui Pronto Você já fez O cômodo subterrâneo Então Pra tirar o telhado Tirar a parte de baixo É só você clicar A parte de cima No caso Vi aqui Tem Ficou essa Meio que essa Ficou em volta Amarelo Brilhante Então você clica Remover teto Acabou Só isso Não tem mais Nada Pra fazer Então depois Você pode até Usar A A ferramenta Normal De parede Fazer uma casa Aqui Subterrânea E tal Gente Pra algumas pessoas É bem simples Isso Mas pra outras É bem difícil Tem gente que realmente Não consegue fazer Eu era uma pessoa Que assim que eu comprei O The Sims 4 Eu não sabia fazer De jeito nenhum Isso Aí eu fui assistir Um vídeo Um vídeo Da Hetsy Que ela fazia Isso E eu tentei Era rápido demais E eu tentei É Assistir ele Bem devagarzinho Pra eu poder Ver como que era Porque eu não achava Um vídeo Que me explicasse Como que fazia isso Então aprendi Sozinho Só pelo vídeo Mesmo da Hetsy Aprendi com Ela Vendo o vídeo Bem devagarzinho E tô passando Aqui pra vocês Algumas pessoas Já devem ter feito Mas quem ainda Não viu Tá aqui Esse é o truque Bom A outra coisa São as pedrinhas Na entrada Gente Ah isso é muito importante Muita gente me pergunta Como que eu coloco Aquelas pedrinhas Na entrada Então eu vou dizer Pra vocês Um truque Que é Usar Tapete É gente Usar tapete Esses tapetes Segurando a tecla shift Que eu ensinei No comecinho Você Você Simplesmente Coloca assim E vai fazendo O A entradinha De pedra Pode ser esse Outro tipo de tapete Aqui Esse é o que eu uso mais Que é o que fica Pra mim Ele que fica mais bonito Mesmo Mas pode ser Qualquer Tipo Então você faz a casa Coloca assim Fica bem moderno Fica bem chique Pronto Tá aí A entradinha Deixa eu ajeitar Você pode usar também Eu já tentei usar esse Mas eu não achei legal Mas você pode usar também Pra ser Uma entradinha Fica legal Bom Agora vamos Pra última Já é a última Pergunta gente Se vocês tiverem Outro tipo de pergunta Vocês Me digam Que eu faço Mais um vídeo Com as outras Perguntas de vocês Então gente Essa É uma das mais difíceis Então Eu vou explicar Devagarzinho Pra vocês Eu já coloquei O cheat Que é preciso Que é o BB.show Hidden Objects E nós vamos Com esse cheat Pegar Aquele lago Que eu usei Que eu uso Do lote Do desafio Vida na fazenda Então pra gente Atrás daquele lago A gente vai Clicar Vai clicar Vai digitar Aqui Debug Vai aparecer Vários Debugs Aqui Que são itens Que não aparecem No modo Construção Pra gente Comprar Eu já expliquei Isso no outro Vídeo Que eu explico O cheat Explico tudo Mas eu vou Mas eu vou Colocar aqui De novo Que eu vou Procurar O lago Com vocês E pra vocês Bem direitinho E vou explicar Como que a gente Faz pra usar Vocês já sabem É só colocar No lote Mesmo E usar Então deixa eu Procurar aqui Ele demora Mesmo Pra ser achado Bom gente Eu já achei ele E ele não é fácil Ele é ponto De pesca Pequeno Ele é tipo Um círculo Não dá pra ver Muito bem O que é Ó Então é só Você clicar Pronto O lago Já tá colocado E aqui embaixo Tem outros tipos De lago Tem esse Tem esse Que é um pouco Maior Deixa eu colocar Aqui desse lado Que ficou em cima Da minha casa subterrânea E Tem mais Esses outros tipos Aqui Que não vai caber Deixa eu só Apagar esse Mostrar pra vocês Esse Não tem diferença Eu acho que é só O tamanho mesmo E esse aqui Pronto Então esses são Os lagos Essas são as coisas Que vocês podem usar O que é isso? É uma plantação Gente Tem tudo Que vocês imaginarem Aqui Outro lago Aqui Esse aqui Tem muita coisa Dá pra vocês usarem Até as plantações Sem precisar Ir atrás de semente Essas coisas Mas você atrapassa Né gente? Eu só tô explicando O lago pra vocês Porque o lago É uma coisa muito útil Que você talvez Queira colocar no seu lote E não sabe como Então Eu tô explicando O lago Bom gente São essas coisas Isso que eu queria mostrar Pra vocês Eu vou demolir aqui O lote Então eu espero Que vocês tenham gostado E que tirem Todas as dúvidas De vocês Se vocês tiverem Mais perguntas Sobre mais coisas É Deixem aí nos comentários Que eu posso fazer Outro vídeo Depois explicando pra vocês Como que é E tal Bom Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau